A Secretaria de Assistência Social aqui de Goiânia divulgou que abriu uma licitação para compra de mil cestas básicas para atender a população mais carente da cidade. Houve muita correria desde ontem, tumulto em alguns crás aqui de Goiânia, porque as pessoas não sabiam aí como que seria para fazer o cadastro. Circulou a informação de que ontem seria o último dia, mas essa informação foi desmentida pelo secretário de Assistência Social, Misaírem Lemes. Então, como que vai funcionar para receber essa cesta básica? Antes é preciso fazer um cadastro seguindo um calendário, inclusive aqui no Crás da Vila União, olha só, tem pregado aqui na entrada. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro, esse cadastro foi feito ontem, no dia 13 do 5. Hoje, para quem nasceu em março e abril, amanhã, nascidos em maio e junho, dia 18, porque no fim de semana não tem atendimento. Para quem nasceu em julho e agosto, dia 19 do 5, setembro e outubro, e dia 20, novembro e dezembro. Por isso, fica o alerta aqui, segundo a Secretaria de Assistência Social, não é necessário todo mundo correr aí para os crás para fazer este cadastro, porque todos que for possível ali serão atendidos seguindo este calendário. É feita, então, uma triagem através desse cadastro e os próprios funcionários do Crás vão ligar aí para essas famílias que precisam de ajuda, informando a data de retirada da cesta básica. Então, como eu disse, teve muito tumulto, tanto no Crás lá do bairro Floresta, também do Jardim Curitiba. Aqui na Vila União, o movimento é um pouco mais tranquilo e, ainda assim, os funcionários fazem um pedido, viu, para que todos que vierem aqui fazer este cadastro, que venham protegidos de máscara, para não correr nenhum risco e nem expor os funcionários que aqui estão trabalhando.